Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Interweek tirando dúvidas. Ainda dá tempo de você participar da campanha Interweek e receber o seu cartão Black por Upgrade na campanha Interweek 2021. Canal fazendo a cobertura completa para vocês com todas as informações precisas que você precisa saber sobre Interweek. E alguns investimentos que podem e que não podem valer pontos aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, a campanha Interweek 2021 começou pegando fogo. São milhares de inscritos e membros aproveitando a campanha Interweek buscando o seu primeiro cartão Black ilimitado junto à sala VIP do programa Lounge Key. Antes de eu explicar para vocês as regras e tirando dúvidas sobre o Interweek, deixa eu explicar um pouquinho deste cartão. Eu tenho o cartão do Banco Inter referente a Interweek 2020. Nosso canal foi o único canal também do YouTube que fez a cobertura naquele ano para vocês poderem aproveitar. São mais de 90 mil investidores que fizeram a campanha do Interweek 2020. Agora, 2021, estamos a todo vapor com a cobertura diária sobre o Interweek 2021. Tá certo? É o único Black de um banco digital ilimitado junto à sala VIP do programa Lounge Key. O Lounge Key tem mais de 1.200 salas VIP espalhadas pelo Brasil e o mundo afora. Você pode acessar qualquer sala VIP usando o cartão do Banco Inter através do Lounge Key. O titular e quatro cartões adicionais inteiramente grátis. O titular não tem anuidade, os adicionais não tem anuidade também. O spread do cartão do Banco Inter é 1%. E também, usando o cartão Black, você ganha 1% de cashback em todas as suas compras que voltam para você. Tá ok? Agora, vamos entender um pouquinho da Interweek. A Interweek, você precisa atingir os pontos referentes aos investimentos. Então, cada investimento vai gerar um ponto. E cada ponto vai somando até você atingir a pontuação mínima, que é 19 pontos, para transformar o cartão Gold para Black, Platinum para Black. Durante este ano, 2021, durante a semana Interweek 25 a 29 de outubro de 2021, o cartão Gold vai direto para Black, o Platinum vai direto para o Black também. Diferente de 2020, que o Gold iria para o Platinum e o Platinum iria para o Black. Ou seja, 2021 tem mais vantagens. São 11 tarefas para você cumprir junto ao Interweek. Cumprindo as 11 tarefas, você atinge a pontuação mínima e transforma o seu Gold em Black, Platinum em Black ou Black em cashback. Quem tem o Black também vai ganhar R$100 de cashback. Se ao final da Interweek você chegou à pontuação mínima 19 pontos, você já transforma o seu cartão em Black. E atenção, somente clientes com cartão de crédito do Banco Inter, atrelado ao limite do cartão que o banco deu para você, pode transformar o cartão em Black, ou seja, dar upgrade ao cartão. Nota do Banco Inter. Somente as pessoas com limite de crédito podem ganhar upgrade para o cartão Black. Caso contrário, o prêmio entregue será de R$100 de cashback na próxima compra pelo Inter Shop. Então, o seu cartão precisa ter limite. Aquele limite atrelado ao cartão de crédito, investimentos ao cartão de crédito, não vale. Tem que ser limite atrelado ao cartão de crédito dado pelo banco. Então, ok? Você precisa ter sido aprovado na análise de crédito do Banco Inter. E caso você ganhe upgrade para o cartão Black do Banco Inter, ou seja, saiu do Gold para o Black, do Platinum para o Black, Para você se manter na categoria do Inter, você precisa passar por essas regras. Veja, caso ganhe upgrade do cartão Black, você pode mantê-lo após o tempo determinado, se cumprir um desses dois critérios. Possuir R$250 mil ou mais investidos na Inter Invest. Ter as quatro últimas faturas do cartão de crédito com valor igual ou maior que R$7 mil e sem atrasos. Se os clientes do Inter Week 2020 participarem da campanha Inter Week 2021 e atingirem a pontuação mínima de 19 pontos, também são elegíveis a manter o cartão Black do Inter. E é o que nós estamos explicando aqui no canal, que você também tem cartão Black do Inter. Se você não gastar nas últimas quatro faturas o valor mínimo de R$7 mil ou mais, pode receber o downgrade. Se não tiver R$250 mil, pode receber o downgrade. E se não participar da campanha de rodada do Inter Week 2021, também pode receber o downgrade, tá certo? Investir em CDBs com liquidez diária e CDB com limite atrelado ao cartão de crédito não vale para a campanha do Inter Week 2021. Vamos aos pontos então? Veja, cadastrar ou ter o perfil de investidor definido vai ganhar um ponto. Para cadastrar o perfil investidor, basta você atualizar aí no seu investimento do Banco Inter. Investir no Tesouro Direto, no nosso super aplicativo, ou custodiar ativos da Inter Week, DTVM, vai ganhar um ponto. DTVM, você vai acessar o site do Banco Inter. Investir em diventures, dois pontos. Entrar ou fazer parte de uma comunidade de investimentos, um ponto. Investir em CDBs, LCI ou LCA emitidos por terceiros, dois pontos. Investir em ações através do Home Broker, que é o HB, três pontos. Fazer cadastro para receber relatórios do Equit, um ponto. Investir em fundos de investimentos, lista top 50, dois pontos. Ter um plano de previdência privado ativo ou realizar uma contratação, vai ganhar quatro pontos. Investir em CDB ou LCI emitido pelo Banco Inter, um ponto. Investir em Cricra, dois pontos. Para você ganhar cashback ou black, seria da seguinte forma. De 10 a 13 pontos, você vai ganhar R$25,00 de cashback. 14 a 16 pontos, R$35,00 de cashback. De 17 a 18 pontos, R$50,00 de cashback. E de 19 a 20 pontos, upgrade do cartão black ou cashback de R$100,00 junto à Inter Week. Quero com alguma dúvida? Acredito que não, né? Todas as dúvidas tiradas aqui, respondidas para vocês, referente o que pode e o que não pode, junto à Inter Week 2021. Durante as nossas lives diárias às 19h30, estamos trazendo novas opções para vocês. Na live do dia 26 de outubro, nós fizemos uma live colocando então todas as informações, um vídeo ilustrativo de como fazer investimentos com o Inter. O nosso parceiro aí, amigo Jean Farias, montou a sua carteira do Inter Week 2021 junto ao Inter. E montou então a sua carteira e fez um vídeo para nós, nós postamos na live. Caso queira, esta é a live que vocês podem assistir, que está completa, acho que mastigadinho para vocês poderem aproveitar a Inter Week 2021 aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Gente, vocês estão vendo aqui a nossa mesa recheada de bolo de aniversário que completamos agora, dia 26 de outubro, 5 anos de canal Cartões de Crédito Alta Renda. E você faz parte desta festa. Meu muito obrigado pelo carinho, pela força de sempre com vocês aqui no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado então desse vídeo, tirando dúvidas do Inter Week 2021 aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços então? Adriana Silva, um grande abraço. Márcia Rodrigues, um grande abraço. Tereza Cristina, um grande abraço para você também. Luciene Jacinto, um grande abraço. Minha linda, Sibeli Lateral, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.